Olá, boa noite. Falamos ao vivo aqui do Senado Federal, de onde acompanhamos as votações do dia. Nesse momento, a sessão do Senado está interrompida e os senadores aguardam a conclusão da sessão da Câmara dos Deputados. Os deputados estão votando propostas de aumento salarial para os funcionários públicos e podem votar, ainda hoje, um novo texto para a PEC da transição. Quando essas votações forem concluídas, aí sim o Senado deve retomar a sessão. E, de acordo com líderes do Congresso, a aprovação da PEC da transição é fundamental para que o orçamento seja votado pela Comissão Mista de Orçamento. A Comissão Mista de Orçamento adiou a reunião marcada para esta terça-feira em que votaria a lei orçamentária do ano que vem. Nós só podemos preparar aqui o orçamento, votar na CMO e no plenário do Congresso após a definição de que valores realmente serão aprovados nessa PEC. Então, nós ficamos no risco de ter contas aí que não vão ter valores liquidados. O Supremo Tribunal Federal decidiu em votação nesta segunda-feira que as emendas do relator geral do orçamento são inconstitucionais. Com isso, R$ 19,4 bilhões referentes a essas emendas ficaram sem destinação. O valor deve passar a integrar o texto da chamada PEC da transição. A informação que tem é que os líderes reuniram hoje na casa do presidente Arthur, também com representantes do Senado, o senador Marcelo Castro e alguns senadores, no sentido de que esses R$ 19,4 bilhões que estão hoje no limbo após a decisão do Supremo Tribunal Federal, devam ser direcionados através das emendas RPCs, que são as emendas individuais, que seguem todo um rito aqui nessa casa, uma tramitação específica, um acompanhamento. E parte disso será destinado ao governo através do resultado primário 2, que é onde o governo faz seus investimentos dentro dos ministérios. Meio a meio? A ideia é essa. R$ 9,7 bilhões, pela PEC que será aprovada hoje aqui na Câmara, serão destinados a emendas individuais de parlamentares, deputados e senadores. Isso, linearmente, isso fica na Constituição. Cada parlamentar vai ter o mesmo valor da emenda individual. Como é atualmente? Para onde vai o parlamentar define este ano, para onde vai para o ano que vem. Vai ter a cota do Senado, que vai ser distribuída linearmente, e vai ter a cota da Câmara, que vai ser distribuída linearmente. De acordo com o regimento, depois de mudanças no texto na Câmara, propostas de emenda à Constituição devem voltar para a nova análise dos senadores. Com o texto final da PEC da Transição aprovado no Senado, a Comissão de Orçamento deve se reunir para votar a Lei Orçamentária de 2023. A reunião está marcada para esta quarta-feira. A chamada PEC da Transição tira 145 bilhões do teto de gastos. 70 bilhões seriam destinados ao Bolsa Família de 600 reais, além de 150 reais por criança menor de 6 anos em famílias que já recebam o benefício. 70 para o Bolsa Família e 75 bilhões para recompor o orçamento naquilo que ele está deficitário. Como, por exemplo, o orçamento da saúde este ano de 2023 está 16,6 bilhões a menos do que 2022. Isso é inaceitável. Então, nós estamos recompondo o orçamento da saúde em 22,7 bilhões de reais. O orçamento da educação também estava defasado. Nós estamos recompondo em mais de 10 bilhões de reais. O orçamento do DENIT e vários outros orçamentos nós tivemos que recompor para que o país continue funcionando. O Senado aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que direciona recursos para o pagamento do piso nacional da enfermagem.